Olá, no programa de hoje a gente conversa sobre a voz, nossa personalidade, nossas origens, nosso estado emocional e até físico ficam impressos nela. Por isso, cada voz é única. Além de ser uma importante aliada na comunicação, ela é instrumento de trabalho para muitos profissionais. O problema é que tem gente que usa a voz de forma errada, o que acaba trazendo sérios danos à saúde vocal. Mas como perceber que a voz está prejudicada? Como preservá-la no dia a dia de trabalho? O Ligado em Saúde mostra tudo isso para você a partir de agora. Quem vai falar sobre a saúde vocal é a fonoaudióloga Andréa Gomes. Ela é doutora e especialista em voz. Tudo bem, Andréa? Tudo ótimo, Marcela. Muito bem. Andréa, comece explicando para a gente como é que é produzida a voz. Bem, Marcela, a voz é produzida de uma forma complexa, mas se a gente começa a parar para começar a prestar atenção, a gente vai ver que não é tão complexo assim. Quando a gente pensa em falar alguma coisa para alguém, o nosso cérebro manda comandos para o nosso corpo. E aí a gente pensa, nossa, para o nosso corpo inteiro, mais ou menos. Inicialmente, a gente tem a tomada de ar, a gente inspira. Essa inspiração faz com que as nossas pregas vocais, antigamente chamadas de cordas vocais, se afastem. Quando elas se afastam, o ar vai então para os nossos pulmões. Com os nossos pulmões cheios, a gente tem logo a necessidade de jogar esse ar para fora. Quando esse ar sai e a gente tem uma intenção de comunicação, as nossas pregas vocais vibram, e elas vibram de uma forma bem harmônica. Por meio dessa vibração, é produzido um som, mas não é o som do A, do O, do I. É um som como se fosse uma vibração de lábios de uma criança. Esse som é modificado por meio dos nossos movimentos da face, da nossa articulação. Para onde esse som é projetado, se ele vai mais para cima da face, ele é modificado nas caixas de ressonância. E aí, é audível o som que a gente ouve das pessoas. Oi, tudo bem? Então, é um som que ele vem por meio da respiração, é modificado no trato vocal de cada pessoa. E essas pregas vocais são músculos, né, André? Sim, são músculos. Muita gente não sabe disso. Não. Na verdade, tem pessoas que pensam que as pregas vocais são como cordas de violão. Até tem algumas semelhanças, mas na verdade são músculos revestidos de um tecido bem fininho, que se chama mucosa, como o tecido que fica no interior da nossa boca. E é o fato de elas serem músculos que pode também, enfim, levar a alguns problemas. Esse músculo, ele pode ficar, digamos, cansado, desgastado. Sim, muito embora não se pense nisso, pense-se que nós somos, assim, altamente resistentes, que as nossas pregas vocais são guerreiras, são músculos e são fatigáveis. Então, do mesmo modo que se a gente quer começar uma caminhada, quer correr, a gente precisa se aquecer, se preparar, as nossas pregas vocais estão bem. E a gente esquece, né? Porque, na verdade, o ato da gente colocar o ar para fora com o som, que seria essa voz, a fala, é quase que instintivo, né? Os bebês, antes de falarem, já emitem sons. Então, a gente fica achando que isso é muito fácil. Mas, na verdade, tem muita gente que fala de forma errada. Não é isso? Sim. Tem muitas pessoas que não se detêm a essa questão importante, que é pegar o ar, respirar, armazenar esse ar alguns segundos e soltar ele por meio do som. Tem pessoas que inspiram, soltam o ar e depois começam a falar. Então, a respiração é fundamental, né? Sim, é fundamental. E quais são os problemas mais comuns relacionados à voz? Olha, o que é mais comum é a fadiga vocal. No entanto, apesar de mais comum, não necessariamente gera a procura por ajuda, a procura por atendimento, a procura por um aperfeiçoamento. Porque a fadiga, ela acontece um dia, acontece o outro. E muitas vezes, os profissionais da voz, que são as pessoas que trabalham com a voz, ou simplesmente uma pessoa que trabalha no seu ambiente doméstico, deixam passar. Só que essa fadiga pode ir se acumulando, pode gerar outros problemas. E aí, a gente pode ter, por exemplo, os quadros de rouquidão, uma voz que tem um ruído, um ruído que é um tanto quanto desagradável ou não, dependendo da observação, do ponto de vista de cada um. A voz pode ficar soprosa, escapar no som da voz. E aí, dependendo do ambiente, as pessoas podem achar que é sensual, que é bonito, e muitas vezes deixam um pouco de lado. Mas isso pode ir se agravando ao longo do tempo? Pode sim, pode sim. Não necessariamente, quando é por uso da voz, um uso inadequado, um uso incorreto, vai gerar doenças malignas. Esse tipo de problema não vai gerar câncer, nem nada que é maligno para o nosso corpo. No entanto, são alterações que restringem a nossa capacidade, a nossa competência de exercer bem a profissão. Pois é, mas tem gente que usa a voz para trabalhar, que é seu instrumento de trabalho. E é nesses momentos, nessas ocasiões em que muitas vezes a voz fica mais prejudicada. A gente tem um exemplo aqui, a Daniele, ela é professora, gente, de Educação Física. Eu lembro na escola como é que era uma loucura, como que esses professores tinham que berrar para conseguirem ser ouvidos. Vamos dar uma olhadinha. O espaço, né, para a gente dar aula de Educação Física é um ambiente aberto, né, a criança naquele momento que sai da sala de aula, né, a maioria das vezes é a aula que eles mais gostam. Então é muita euforia para você controlar, você muitas vezes tem que gritar. Lógico que com o tempo você começa a ter mais controle disso, né, a gente entra nova, dando aula, você ainda usa muito a voz, depois você começa a aprender a poupar, até porque é por necessidade, né. Mas normalmente tem que gritar para estar conseguindo o seu ouvido, né. É engraçado que eu brinco, aquela brincadeira de você fazer uhu, né, uma coisa, já não sai. Minha voz, não sei, se eu tivesse que, se eu fosse adolescente, uhu, se eu fizer num tom, já não sai. Já perdi mesmo essa coisa da voz, essa própria situação de um telefone num dia que minha voz esteja cansada. Final do dia, assim, tem hora que a garganta mesmo está, parece que tem um, está inchado de tanto que você passou o dia falando, né. Minha voz é outra, né, as pessoas que me conhecem recentemente pensam que eu sou uma pessoa já com esse tom de voz. Não é, isso aqui se tornou depois, né, muito tempo de aula e tudo mais. Eu criei estratégias de dar aula, né, que poucos professores usam, mas eu assim, os pequenininhos, por exemplo, eu vou na sala de aula atualmente, explico a atividade no quadro, mostro, desenhando, para depois vir para a quadra. Então eu criei isso por necessidade, né, de ver que eu chegava na quadra, eles corriam, corriam, até eu conseguir acalmar aquela turma, eu já tinha gritado muito demais. Então hoje em dia é uma estratégia que tem me funcionado muito. Eu até falo para os meus amigos daqui da escola, alguns já estão fazendo. Então assim, a gente começa a criar artifícios para estar poupando, mas infelizmente por falta de maturidade. Quando você sai da faculdade, você usa muito a voz de forma errada. A criança, o adolescente de hoje em dia, né, não é o mesmo de 17 anos atrás. Então cada vez são mais agitados, né, é muita informação hoje em dia, a internet, a vida que eles levam, é muita coisa de som, de ouvido, não sei o que. Então você conseguir conectar eles na sua aula está cada vez mais difícil, né, até a falta de limite mesmo e tudo mais. Então o grande desafio é cada vez mais você conseguir fazer isso e poupar a sua voz ao mesmo tempo. Olha, é mesmo um grande desafio, né? Sim, certamente. Marcela, a questão é isso que a Daniela coloca. É o desenvolvimento, planejamento estratégico para lidar com os desafios. Uma das coisas que a gente observa no ambiente da Daniela é que ela trabalha num horário em que a quadra está disponível só para ela. Isso é muito bom. Mas não deve ser sempre assim, né? Ela deve acabar tendo que dividir a quadra, isso é muito comum, né, com outras turmas. Isso é comum. Quando não acontece a divisão, é muito mais fácil a solução. Por quê? Se a Daniela tiver um treinamento não muito comprido, um treinamento até que ela pode desenvolver para uso de um aparelho de amplificação, um microfone, ela pode já diminuir a intensidade da voz, a força da voz, ou seja, o volume. E com isso ela se poupa mais. Seria que colocar então uma aparelhagem ali na quadra, não? Não. Hoje em dia são vendidos a um custo que é razoável, é algo que eu considero acessível. Umas caixinhas de som, que eles chamam de kit de professor, kit do professor. Uma caixinha de som que é acoplada na cintura, como um cinto, e um microfone tipo headset, um microfone Madonna, um microfone de cabeça. Onde o professor vai falar, vai se movimentar na quadra, os alunos vão ouvir e ele não vai fazer tanto esforço. Já é uma super ajuda, né? Já é uma super ajuda. No entanto, a adaptação ao microfone é um tanto quanto difícil. Então ela não pode pegar o microfone e falar no mesmo volume que antes. E se reeducar. Sim. Esse processo é um processo pequeno, ou seja, é algo possível. É interessante também aquela estratégia que ela elaborou, né? De primeiro ir na sala de aula, porque é um ambiente fechado, mais silencioso, não é aberto, como a gente viu ali. Agora, tem professores também que dão aula dentro das salas e ainda assim prejudicam muito a voz. Por quê? A gente sempre tem que pensar que a voz, ela não é fruto apenas da pessoa que a produz. A voz, ela depende do ambiente no qual ela é produzida. Então, se eu falo num ambiente que para mim pode ser prejudicial, ou seja, tem poeira, tem carpete, tem barulho, tudo isso pode fazer com que o uso que eu faço da minha voz seja inadequado. Por exemplo, se eu falo ao mesmo tempo que eu escrevo no quadro, eu vou inalar as partículas do giz. Isso para os alérgicos é altamente nocivo, é prejudicial. E já vai impactar na voz. Com certeza. De cara já vem o pigarro, vem às vezes os espirros, como uma forma de defesa do organismo contra aquela substância, aquele agente que é estranho ao corpo. Além disso, quando as crianças, e normalmente estão conversando, falando todas ao mesmo tempo, muitas vezes o professor quer falar mais forte, para lidar, para poder ser ouvido. E isso pode ser mais nocivo. O que a gente deve fazer nesse momento? Então, tem um vídeo que está disponível agora na internet, que é um vídeo que se chama Minha Voz, Minha Vida, que foi elaborado pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, em parceria com o Centro de Estudos da Voz. E eles colocam essas situações mostrando um professor que, por exemplo, entra em sala e quando está muito barulho ali, bate palmas. Uma boa estratégia. Até os alunos pararem. Opa! Preciso fazer silêncio. Aí ele, depois que termina, bom dia, aí as crianças se acalmam e começam a prestar atenção. São as estratégias que fazem a diferença no dia a dia do professor. Hum, tá certo. Bem, os professores são só um tipo de profissão que usa a voz, né? A gente tem outros também, mas a Andréia vai comentar sobre eles só no próximo bloco. Então, não sai daí, para você conhecer um pouco mais. Estamos de volta, eu e a fonoaudióloga Andréia Gomes, conversando sobre a saúde vocal. Andréia, a gente falou sobre os professores, vimos o exemplo, né? Da Daniele, mas tem outros profissionais que também utilizam a voz. Uns deles são os atendentes de telemarketing. Por que eles ficam prejudicados? Então, Marcela, os atendentes muitas vezes trabalham numa demanda muito intensa. Existe uma meta por dia de ligações, de produtos a serem vendidos, de clientes a serem contactados. E muitas vezes, essas metas superam quaisquer preocupações com a voz. O que você orienta como sendo, então, como sendo as práticas corretas para que eles comecem a se perceber ali naquele ambiente de trabalho? Olha, Marcela, é muito importante que o atendente, ele possa alternar a posição do fone. Para quem não tem esse fone ou headset, alternar a orelha na qual usa, enfim, na qual ele escuta o cliente dele, sem apoiar nos ombros. Manter uma postura mais ereta. Então, às vezes, essa questão da postura é difícil. Fazer alguns alongamentos antes de sair de casa. Em relação à hidratação, beber goles de água durante o expediente. Porque a gente sabe que o atendente não tem muitos intervalos, não tem muitas pausas para poder ir até o toalete. Então, ele não pode beber dois, três litros de água. Ele tem que beber goles de água para se manter hidratado e lidar com as dificuldades do dia a dia. E a gente tem outros profissionais também, cantores, vendedores, que também usam bastante a voz. No caso dos cantores, muitos têm até um certo preparo, procuram profissionais. Mas essas outras atividades que normalmente essa pessoa não vai procurar um fonoaudiólogo ou nenhum profissional, como é que ela faz? Se ela tem que gritar, se ela tem que falar alto, o que fazer? Então, eu já atendi pessoas que eram donas de casa, vendedores. Já conversei com pessoas que são vendedoras de rua. E muitas vezes, mais vale você olhar nos olhos de um cliente, se voltar mais para próximo da pessoa e com isso valorizar os outros aspectos da comunicação, que são as expressões faciais, os gestos e poupar a voz. Porque muitas vezes, a mãe de uma criança pequena ou adolescente, sem se dar conta, começa a usar o grito como algo que é rotina. Então, ela fala de um cômodo para outro da casa, fulano, vem cá! E aí, repete, porque o fulano não vai. Então, isso pode ser evitado. Agora, a gente está entendendo, então, que falar alto demais é prejudicial. Quais outros hábitos também são? É, o falar alto, o falar forte, ele pode ser prejudicial, se não for feito de uma forma correta. Atores de teatro, cantores de ópera, tem treinamento para fazer isso de uma forma correta. Pois é, madonas de casa, vendedores ambulantes, por isso que normalmente tem que falar mais baixinho. Certamente. Outros hábitos, o pigarro, ele pode ser prejudicial, porque as pregas vocais, elas não entram em contato de uma forma tão harmônica, como eu falei anteriormente. Elas se chocam, e esse choque faz com que o nosso corpo produza secreções para proteger os tecidos. Essas secreções fazem com que a gente pigarreie mais. Então, a gente gera um ciclo vicioso de cada vez mais pigarro. No entanto, eu não posso falar para uma pessoa que está doente, não pigarrear. Posso falar, beba água. Mas se o pigarro está ali persistente, pode ser por uma alergia. Então, não é simplesmente não pigarrear, é, olha, por que você está pigarreando? Será que é alergia? Será que a alimentação não foi adequada? Tem algum alimento, algum hábito que pode te ajudar naquele momento, assim, antes de uma apresentação, ou de, enfim, alguma atividade que você saiba que vai usar mais a voz? Olha, não existe nenhum estudo comprovado que fale que qualquer alimento é maravilhoso, traz uma solução, é, talvez mágica para que a voz saia boa. O que eu digo é que nós devemos estar bem conosco mesmos, ou seja, temos que estar bem naquele dia, nos sentirmos bem, nos expressarmos, muitas vezes com gestos que não são tão intensos, né, com expressões não tão intensas, mas demonstrando o que a gente pensa, o que a gente sente. É o olhar, é beber água, sim, beber água, mas da forma que você se sinta bem. É comer legumes, frutas, evitar coisas muito condimentadas, muito gordurosas, quando você vai fazer uso da voz, ou seja, eu não posso dizer que o gelado faz mal, que o quente demais faz mal, se ele está alocado no momento do dia em que você não vai usar a voz. Tá certo, Andréia. E a gente tem um exemplo aqui também interessante, da Secretaria de Educação aqui do município do Rio de Janeiro, que agora está orientando as pessoas que passam no concurso a procurarem fonoaudiólogos quando é necessário. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona? Eu diria que o tempo que eu estou dando aula, que são de sete anos, eu tenha colocado a minha voz de uma forma irregular, de uma forma errada. Talvez no envolvimento com os alunos, eu não tenha colocado, impostado a minha voz de uma forma, assim, que não fosse me prejudicar. Eu queria que eles escutassem, mas não importasse se eu estava sendo prejudicada ou não. Hoje os professores, eles passam não só periodicamente, mas também admissionalmente por essa avaliação. E ela é extremamente importante, até porque existe, é o final da linha, a posse do seu contrato de trabalho, em uma instância pública, não é verdade? E ele passa, ele é obrigado a passar por um profissional que vai realmente orientá-lo de forma adequada e vai alertá-lo até para algum hábito que ele tenha vocal que seja inadequado e que pode prejudicar a sua vida profissional. O professor, ele acompanha o resultado do concurso e aí ele recebe uma data para que ele se apresente à prefeitura e faça, então, todo o procedimento de tomada de posse, que é assim que se chama, não é? Nessa tomada de posse, ele passa por uma perícia médica e também por uma perícia de uma equipe fonodiológica e de uma equipe de médicos otorrinos. A partir do diagnóstico fonodiológico e do diagnóstico médico, ele é aprovado para tomar posse e aí parte-se para os processos administrativos ou ele é orientado a aguardar por um tempo e ele tem até 30 dias a partir daquela data para entrar com um recurso onde ele vai, então, procurar, ele é indicado, orientado a procurar um fonodiólogo para tratar da sua voz. Nosso tratamento está sendo mais ou menos por volta de um mês. Foi quando eu fiquei sabendo pelo município que eu não fui aprovada e já estou sentindo diferença quando eu acordo. Eu acordava já com vontade de pigarrear, né? E agora não, eu já levanto, faço alguns exercícios e a voz já sai bem melhor. E quais são as suas expectativas a partir de agora? Em primeiro lugar, eu vou começar a dar aula de uma forma diferente, me preocupar mais comigo, né? E o que eu mais quero agora é conseguir a vaga do município, por isso estou fazendo esse tratamento intensivo. Vamos torcer para que ela consiga, né? E vai conseguir. Mas é importantíssimo mesmo, né, André? Porque é um instrumento de trabalho e se estiver sendo usado de uma forma errada, vai prejudicar a professora, vai prejudicar a qualidade da aula dada para os alunos, né? Enfim, causa um problema geral, né? Isso mesmo. Você achou interessante toda essa... Nossa, muito bom, muito bom. E a felicidade da professora, porque ser professor é uma vocação, você tem que ter vocação para isso. A vocação de querer que as pessoas aprendam aquilo que você domina. E você fazer isso com prazer não tem preço. Tá certo. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu vou te fazer algumas perguntas bem rápidas, vou pedir para você responder também bem objetivamente. Como é que a gente pode perceber, então, que está na hora de procurar um auxílio profissional de um fonoaudiólogo? Se você apresentar qualquer sintoma vocal, e sintoma vocal não significa voz ruim, pode ser dor na região do pescoço, fadiga, pigarro, sensação de bolo, qualquer desconforto relacionado à produção da voz. Tem gente que não gosta da própria voz. É possível mudar a voz? Sim, em alguns casos, sim. A gente trabalha, por exemplo, hoje, na nossa universidade aqui no Rio de Janeiro, com transexuais. E a voz precisa ser mudada para se adaptar a voz ao corpo. Tem pessoas que já chegam aos 18 anos, mas a voz não mudou. Tem rapazes que continuam com a voz ou muito fininha, muito aguda, ou uma voz que não é estável. É possível mudar. E tem adultos com uma voz infantil. Também é possível mudar. E criança rouca? É sinal de problema? Rouquidão não pode ser encarado como algo que é normal. O normal é a norma. E não é norma. Pode ser que essa criança tenha um comportamento vocal em casa que é muito intenso. Pode ser que todos falem em forte intensidade. E muitas vezes o controle do ambiente da casa, bem como da escola, pode fazer com que essa rouquidão desapareça. E para fechar, a alteração na voz também pode indicar algumas doenças. Né, Andréa? Quais são elas, as mais comuns? Olha, mais comum, câncer de laringe. Muitas vezes a rouquidão é elevada por uma vida toda. E existem outros hábitos relacionados, como o fumo e a ingestão de bebidas alcoólicas. São dois fatores muito relacionados com o câncer. Existem outras doenças benignas, ou seja, doenças que não são malignas e que estão relacionadas a hábitos, mas que podem, de cara, parecer que é algo bem complicado. Então, ir para um jogo de futebol, dar um grito, chegar em casa e uma rouquidão que não passa. Às vezes, a pessoa, naquele grito, fez com que fosse formado um pólipo. Então, tem várias patologias, várias doenças que envolvem as pregas vocais, envolvem a laringe, que é o órgão onde elas estão, e que não necessariamente são aqueles que nós falamos anteriormente. Tem que procurar um especialista. Sim, certamente. Faltou uma coisinha, que é uma dúvida, acho que para muita gente, para mim também. Gengibre, essas balas mentoladas, tem muita gente que usa quando está sentindo rouquidão, ou então, algum outro sintoma na voz. Pode ser usada? Olha, eu digo o seguinte, se você está em casa, doente, gripado e não vai usar a voz, é porque você está com muita dor, você pode até usar, tá? Mas evite pastilhas que são medicamentos. Quando você vai fazer uso da voz, essas pastilhas agem como paliativas, ou seja, elas mascaram aqueles sintomas, aqueles problemas. Quando termina o uso da voz, os problemas voltam de forma mais intensa. Então, mais uma vez, além das pastilhas, a cachaça, as bebidas que são usadas para que a voz fique melhor, podem não necessariamente gerar uma voz melhor no longo prazo. Tá certo, André, vamos fechar com esse alerta, então. Obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigada a você, Marcela. E o Ligado em Saúde termina aqui, eu vou ficar esperando sua participação. Mande sua dúvida ou sugestão de tema para o ligado arroba canalsaude.fiocruz.br. Você também pode ligar para o 0800 701 8122. Acesse também o nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para conhecer toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Tchau! Ligado em Saúde. Ligado em Saúde.